Você tem noção de como você tá bombada, estourada? Olha, tipo... Assim, até hoje eu fico assim, me perguntando... Porra, eu sempre quis isso, cê desde criança, mas... Aí, do nada, pum, Ferdinando, e eu tô aqui agora, no Ferdinando Show! Agora eu sei que eu tô bombada. Você é a drag mais visualizada do YouTube, quanto esse babado pra gente! Graças a ver esse pessoal aqui, ó, que me ama. Obrigada! Gente, mas isso é maravilhoso, né? É incrível, Ferdinando, porque a gente tá levantando uma bandeira de pinta, de clothes, mostrando o que a gente pode, entendeu? E que a gente pode sim lacrar e pisar, sendo o que a gente é, bebê! Não é verdade? Gente, no carnaval eu tava na fila da carne, no mercado, e até lá tava tocando a sua música. Me conta uma coisa, você fez pacto com o diabo, viado! O Brasil quer saber? Gente, eu não fiz pacto, não. Eu acho que, tipo, quando você procura muito uma coisa e você passa a verdade no que você faz, Ferdinando, o resultado é esse. É o amor, o carinho... Mas você esperava esse sucesso todo? Eu não esperava não, Ferdinando, porque eu sempre batalhei muito, desde pequenininha. Sempre dei minha pinta, mas eu pensei, ah, eu tô aqui dando minha pinta de boa. Por que não botar no YouTube essas pintas, né? Posso tocar o CD de trás pra frente, que eu não vou ficar possuída? Você me garante? Depende, se for K.O., não toca, porque... E, amor, o nome disso é muito talento. Muito talento! Mas não é pacto, não, amor, é talento! Uma mosquinha me falou que você sempre trabalhou com a voz. Sempre. Que você já foi operador de telemarketing. Isso é verdade? Inclusive, na hora que eu tava colocando isso aqui, até me veio uma lembrança. Paga as contas, paga as perucas da gente. Você já viveu muita situação louca? De trabalhar no telemarketing? É. Eu trabalhei três anos de telemarketing. Só que assim, picadas. Largava porque eu não aguentava e voltava. Ai, tô sem dinheiro, ai, vou voltar pro telemarketing. Voltava e parava. Rola muita grosseria do povo? Olha, quem já trabalhou de telemarketing ou trabalha atendendo pessoas, trabalhar com o público é muito difícil. Mas no telemarketing eu sempre dava o meu closinho e ninguém me soltava, não, amor. Inclusive, já arrumei até banho no telemarketing. Jura? Passada. 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 Ó. Você já conhecia Las Bibas? Las Bibas, Fronviskaya, sou fã dessa mulher. Eu também. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. DJ Zelda também. Tá legal. Tietei ela ali atrás, gostosa pra caralho. Já que a gente tá mostrando aqui o elenco, olha o Thiago, nosso barbem-papo. Tudo bem? Menina, eu não tinha grito o Thiago. E ele fala. Melhor. Tem microfone. Ela é boneca e filha que ele grita. Nicole Ball, você já conhecia? Amor, quem não conhece essa diva, gente, por favor, uma salva de palmas pra Nicole Ball. Obrigada. Mulher tá muito linda, caralho. Obrigada, sou muito gata. Agora só, a gente falou de telemarketing, você toparia relembrar essa época aqui no palco? Com muito prazer. Eu amo. Inclusive um beijo pra todo mundo que trabalha nessa área, porque é um trabalho digno como qualquer um outro. Vamos testar aqui ao vivo o seu desempenho? Ao vivo? Vamos lá. Vamos ligar pra uma pessoa. Já tem aí no gatilho alguém pra ligar? Opa, já tá tudo certo. Alô? Alô, bom dia. Com quem eu falo? É, João. João, meu querido, tudo bom? Você poderia me dar um minuto do seu tempo? Oi, eu tô com pressa. Querido, é rapidinho. Eu tô aqui vendendo um cartão que chama Ressuscita Card. Ô, meu nome tá sujo. Não, não tem problema, ele ressuscita o seu nome. Tá maravilhoso. Como é que eu faço pra ter... Meu amor, é super fácil, olha. Não precisa nem dar um CPS, nem um RG. Basta você me passar o seu WhatsApp que eu vou estar mandando um relatório pra você assinar. É, a senhora... Qual o nome da senhora? Meu amor, é o Ressuscita Bank. Aqui no Ressuscita Bank, você mata os seus problemas e ressuscita a sua vida. Tá, tá bom, eu tô com um pouco de pressa. Adquirindo o nosso cartão nesse momento, você ganha agora. Eu tô com um pouco de pressa, se der pra acelerar aí vai... Me passa o seu número então, gatinho, que eu já gostei da tua voz. Tudo bem, tranquilo? 97029749. Adoro, vou passar hoje às 8 pra te entregar o cartão. Muito obrigada. Gente, você é babadeira mesmo, hein? Ferdi... Você é uma boa vendedora no telemarketing. Eu vendi até palito queimado, amor. Quando é pra pagar o leite, nós faz tudo. Gente, que incrível. Eu acho que você ainda pode explorar ainda mais sua voz aqui no Ferdinando Show. Vamos ver como você se sai como locutor de mercado? Vamos lá. Topa esse desafio? Vamos, eu tenho aqui... Eu acho que eu já tenho as fichas aqui, ó. É essa daqui, a de mercado. A de mercado é essa. Vai. E hoje, promoção em... Espera aí, gente. Vai. E hoje, promoção em todo o setor de hortifruti. Mandioca, quilo, 1,99. Batata baroa, 3,99. Pepino grande, 2 reais. Birinjela parruda, o quilo tá 2 reais. E agora temos promoções relâmpagos. Acem, lagarto, patinho, chã de dentro. Se você quer comprar e ir aguardando, só aqui no mercado do Ferdinando. Agora chegou a hora de um game novo do programa, é o Bota Cara no Sol. Nesse jogo eu faço perguntas do tipo Saia Justa e dou três opções de resposta pra você. Uma múltipla escolhazinha, entendeu, Pabllo? Tipo Enem. Você topa responder? Amor, eu tô aqui, eu quero me jogar, eu quero tudo. Então vamos jogar, olha só. De olho no telão. Meu Deus. Dois bofs estão na esquina da sua rua. E quando você passa, eles te dão maior coioc, começam a gritar coisas do tipo boiola, bichinha. O que você faz? Meu Deus. Vamos lá. A. Abaixa a cabeça e aperta o passo pra fugir da humilhação. B. Explica pros bofs que você não é gay e apenas foi criado por vó e é muito fã do Ferdinando. C. Se joga de joelho no chão, dá uma gargalhada, finge que está incorporada e ameaça os bosses. Olha, Ferdinando, primeiro que isso aqui, gente, acontece no Brasil, mas a gente não pode abaixar a cabeça, não. É uma mistura de ser com vá, cuida da sua vida, me respeite, não sou suas negas. Arrasou. Ah, cara. Foi dado o recado, Lindy. Respeito é bom e a gente gosta. A gente está aqui brincando, mas é pra mostrar no humor, tá, o que não deve ser feito, meu amor. Vamos pra próxima. Você descobre que sua melhor amiga furou seu olho e saiu com aquele bof que você sempre desejou. O que você faz? A. Não faz nada porque você é espiritualizada e acredita na lei do retorno. A vida se encaminha de castigá-la. B. Dá uma ré e atropela a bicha sem querer. Ou C. Empurra a traidora de cima da pedra do arpoador e diz que é uma oferenda pra Iemanjá. Olha, se o boi for muito magia mesmo, tipo, se a Nicole furar meu olho, que eu já conversei com ela. Eu falei, Nicole, eu estou de olho nele já, mas a Nicole também está. Mas se não fosse a Nicole, eu empurraria do penhasco porque eu sou escorpiana e tipo, gata, não brinca comigo, não pega meu boi. Não mexe com o Pablo Vittar. O que é meu é meu e ninguém tá fica, bebê. Ninguém tá fica, você viu primeiro. Tá boa. Próxima, Nutelão. Vamos lá, você chega na balada belíssima, mas só tem dinheiro pra tomar um refrigerante. O que você faz, Pablo? A. Bebe somente um refri na hora da sede. B. Bebe o restinho que sobra nas latinhas deixadas no balcão das mesas pelas bichas mais ricas. Ou C. Enche sua única latinha com água da bica do banheiro e da close da lata cheia a noite toda. Como eu sou uma bicha que não perde um close, amor, vocês vão me ver com uma latinha cheia de água da pia, sim. Eu também. Meu amor. Eu bebo água da torneira em casa porque eu não vou beber da balada. Não me espera. E a pessoa, a gente faz tanta pose que a pessoa acredita que a gente tá ali com a bebida. Né, ó. A noite inteira com água da bica. Joga o charme num bairro pra gente aguentar a gata, tudo certo. Pabllo, desculpa, porque quando a serene toca, meu amor, é o povo querendo fazer perguntas. Isso tá na hora do quadro. Fala que eu te escuto, viado. Vamos matar a curiosidade dos fãs do Pabllo Vittar aqui nas ruas. Vamos dar uma olhada no telão. Pabllo, que dica que você dá pra gente ser uma drag maravilhosa como você? A dica que eu dou pra quem quer ser drag, quer começar no meio, é se jogar mesmo, é ir pra frente do espelho, experimentar maquiagens, descobrir sua personalidade. E no final das contas, é tudo uma grande diversão, então se joga pintosa, põe rosa. Próxima pergunta dos seus fãs nas ruas. Você já tomou muito coelho na rua? Porque agora você só toma cantada, né? Olha, gente, que gato. Ai, pegava. Então, quando eu estudava na faculdade, isso é uma história real, gente, eu tava fazendo faculdade de design em Uberlândia, levava fora de todo mundo nos happy hours. Mas hoje, amor, vocês têm que ver. Eu passo na faculdade, todo mundo me quer, quer me pegar e eu faço a snob mesmo. Não me quis daquele jeito, não vai me ter agora, bebê. Aê! Tô bonita, o povo quer. Voltou poderosa que nem tieta, tá viado? Amor, eu voltei, voltei sim, eles vão ter que me aguentar. Adora aquela cena da tieta voltando com tudo, acabando com a raça. Quebrando tudo.